Olá pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu já tô entrando dentro da Play Store para a gente tá baixando esses aplicativos do vídeo de hoje tá bom então já se inscreve deixa o seu like e ativa o sininho de notificação no vídeo de hoje vou tá trazendo para vocês aí três aplicativos para você criar gifs pelo celular tá então já faz o processo de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todas as nossas dicas e dos nossos vídeos beleza olha só pessoal primeira coisa que a gente vai precisar fazer aí para tá criando gifs e múltiplas imagens aí vídeos e lives de fotos aí no seu celular é através do aplicativo gif tá então você vai digitar aqui no campo de busca pelo nome desse aplicativo tá bom então como que digita o nome desse app é G I P H Y tá bom gif digita dessa forma aqui já vai aparecer esse app aqui para gente é um app muito baixado hoje tem uma classificação muito boa dentro da loja tá clica na opção instalar para estar baixando esse aplicativo aí para vocês tá bom aqui pessoal a gente também tem uma pré visualização de como é esse aplicativo por dentro outra dica muito importante é que esse app ele está disponível para Android e iOS e aí você consegue instalar ele e criar os seus gifs aí através desse aplicativo tá bom olha só essa aqui é uma pré visualização você pode montar os seus gifzinhos ele conta com vários emojis então assim tem vários recursos beleza faz esse processo esse app ele é muito bom tem uma classificação muito boa hoje também dentro da loja dentro da loja o próximo aplicativo que eu quero mostrar para vocês que é uma segunda opção para você tá criando gifs pelo celular é o gif maker então você digita aqui ó gif maker ele já até sugeriu ali para a gente tá bom esse app é um app bastante baixado aí tá ele tem uma classificação muito boa hoje também dentro da loja então a classificação dele é 4.4 e lembrando pessoal que esse aplicativo você pode instalar ele em Android e iOS também tá e fazer as suas edições e criar os seus gifs aí através desse aplicativo beleza próximo e último aplicativo que eu quero mostrar para vocês que é uma opção aí de app bastante baixada hoje dentro da loja é o aplicativo chamado criador de gif então você digita aqui ó criador de gif eu até coloquei aqui errado vamos lá criador de gif digita dessa forma aqui mesmo que eu estou digitando tá colocando dessa forma ele vai mostrar o app aqui pra gente ele é esse aplicativo aqui o criador de gif e aí você tem uma classificação aqui ó 4.7 pessoal essa classificação classificação uma classificação muito alta tá para o aplicativo é normalmente para essa categoria ele vai ter essa carinha aqui e aí você pode estar instalando esse f também e ele também tem uma pré visualização e esse aplicativo ele conta com vários recursos você pode fazer a edição do seu gif pode alterar imagens criar imagens em gifs vídeos também você pode estar montando tudo isso e depois você consegue consegue também exportar esses arquivos aí tá então essa aqui a pré visualização do aplicativo você tem todos esses recursos aí dentro do app tá aqui eu não vou mostrar é claro passo a passo como editar como montar o seu gif ali tá bom e outra coisa bem legal também para quem usa a ios pessoal é que você também pode fazer essa montagem aí através do próprio aplicativo ali dos atalhos que você tem dentro do ios tá você também consegue montar e criar gifs também animados beleza essa é uma dica extra para quem usa ios tá bom no caso aqui quem tiver usando o android qual eu tô usando aqui basta a gente tá baixando esses três aplicativos testando e vendo qual aplicativo que vai se encaixar melhor aí para gente tá bom e vai atender as nossas necessidades pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e no vídeo de hoje eu trouxe três aplicativos que vocês podem tá baixando e usando para tá criando gifs no celular tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo